Ele é o rei dos ex, ele é o rei da glória, Ele é o rei dos ex, ele é o rei da glória, Ele é o rei dos ex, ele é o rei da glória, Ele é o rei dos ex, ele é o rei dos ex, ele é o rei da glória, Ele é a estrela da manhã, é o príncipe da paz, Ele é o poderoso de Israel, merecedor de adoração, Ele é o rei, o rei, o rei dos ex, o rei dos ex, Jesus. Ele é o rei dos ex, ele é o rei da glória, Ele é o rei dos ex, ele é o rei da glória, Ele é o rei dos ex, ele é o rei da glória, Ele é o rei dos ex, ele é o rei dos ex, ele é o rei da glória, Ele é o leão da tribo de Judá O prometido de Israel Que faz a tempestade acalmar A rosa de Saron A porta para o céu Ele é o rei, o rei O rei do rei, do rei Jesus é o rei, o rei Ele é o rei da glória Ele é o senhor Quero ouvir vocês Ele é o rei Sempre foi e pra sempre será Em minha vida, na sua vida Ele é o rei, o rei Quem vive? Quem reina? Quem reina? Mon裡面 É o rei O rei De hoje É o rei Acho que você dá O rei Ele é o rei A stands Acho que o rei É sem O rei Pois então É o rei O rei Hoje encantei sentindo o teu sol Oito escuras e oito frio Como estás Quanto mais amo, mais cresce a distância Como os caras que nunca perdi Tive falta o teu amor Como estás Me arrependo do que visei Me vergonho do que falei Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez Eu não quero continuar Vou parar para te esperar Te pedir pra me perdoar Eu não quero é viver sem ti Eu não quero é viver sem ti